Estou notando que ele me sente desvergonha Seja talvez pela sua posição Você é rica, eu sou pobre Mas espero não ser preciso nunca lhe impedir a mão Vamos se ver as nossas vidas diferentes Não me revolto por eu ser criado assim Pode ficar pra lá com todo o teu dinheiro Mas por favor não faça pouco de mim Lembre-se que um dia fosse pobre como eu E a riqueza que tu tens foi Deus quem deu Saibas que Deus não desampara ninguém Eu mesmo Deus que é teu é meu também Por mais que temos de dinheiro neste mundo Por mais que temos de riqueza nesta vida Somos mortais e pra semente não ficamos Qualquer momento chega a nossa despedida Verás de Deus nós somos todos iguais Somos irmãos pela lei do Criador Sua maidade e seu orgulho é passageiro E com dinheiro não irás comprar amor Lembre-se que um dia fosse pobre como eu E a riqueza que tu tens foi Deus quem deu E a riqueza que tu tens foi Deus quem deu Saibas que Deus não desampara ninguém E o mesmo Deus que é teu é meu também Melhor-se que um dia é meu também E o mesmo dia é meu também O mesmo dia é meu também O que é isso?